Os seus amiguinhos, né? Os seus amiguinhos, outro grupinho, né? Cheguei nesse grupinho. Já foi, já era. Já era, já era. Pá, pode marcar. Pode, pode. Então, eu vou pular agora. Pulei, pulei, pulei. Hum, 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 hum. Cheguei, dita, ô carinha de... Pô, tinha que ter como botar seu áudio aqui, minha filha. Que ia ser muito engraçado. Hum, eu prefiro chiquitita, né? Que chiquitita é da minha época. Não é, não. Já era velho, cara. Eu não passei o carinhadinho aqui. Você tem ideia, minha filha? Eu tinha um álbum da chiquitita com chicretes. Que eu comprava chicretes e... Pegava figurinha e colava no álbum. Aí teve um dia que eu esqueci na escola e a professora foi e guardou pra mim. Falou, ah, esse álbum é do Jets. Claro. E a professora me devolveu. Ai, não. Ai, não. Não, atira em mim, vagabundo. Eu tô sem meu amigo perto. Minha filha, eu tô fugindo de uns mal encarados aqui. E eles estão se pendurando nas árvores achando que são chimpanzé. E eu vou... Caçar eles até... Caçar eles até eles dizerem... Chega de me caçar. Cadê você, minha filha? Vou ficar junto com você que você me protege. Me protege, pelo amor de Deus. Tá tomando e-protein? Tá tomando e-protein? Oxi! Onde é que tem e-protein aqui que eu quero saber? Eu vou procurar os carabem nas árvores aqui, minha filha. Se eu não voltar é porque eu morri. Minha filha, tem uns caras brigando bem ali. Será que eu posso lá matar eles? Calma, galera. Calma que eu tô indo nem matar vocês. Não morre todo mundo agora, não. Um já foi, minha filha. O outro também, minha filha. Matei os dois. Será que é isso? É nisso, minha filha? Puxei as duas, matei os dois. Ai, eu vou fazer uma dancinha. Acho que eles tão aqui na minha câmera e eu vou fazer uma dancinha. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Ah, oh, oh, oh. Deixa eu pegar minha mala de volta, senão alguém rouba. Tem cara chegando. Não, não, não. Alarme. Oh, oh. Ah, ah. Ele tá bem aqui vivo ainda. Ele tá vivo, minha filha. Vamos salvar ele. Vem cá. Vamos salvar. Vem cá. Tem problema, não. Tem problema você tá coberto de lama, não. Joga no rim. Oh, meu Deus. Oh. Ele morou nos meus braços. Oh, oh. Eu estava tão perto de salvar a vida dele. O resgate de saudade do analógico. Anônimo bonequinho. Como é que é esses bonequinhos? Como é que se fala? Aleatórios. Que começa todo mundo. Que começa todo mundo. Que começa o jogo. Começa com eles. Minha filha, acho que tem cara atirando em você. Não tem, não? Tem cara atirando aqui, ó. Tem cara atirando aqui, ó. Pro lado de cá. Ah, minha filha. Eu vou acreditar sim. Tudo que você fala eu acredito. Eu vou acreditar sim. Calma. To chegando pra matar vocês. Não se matem ainda. Por favor, não se matem agora. Ela é bichinha. Tem, pô, tem todos aqui, essa daqui Ela é da historinha da revista que a gente tem Ela é a paquera do Wolverine? Então tá bom, vamos ver o que eu vou fazer com a paquera do Wolverine Vamos ver se ele vai gostar disso que eu vou fazer com a paquera do Wolverine Com a paquera do Wolverine, cai lá naquela planta fumegante, ó Calma Ah, fiz errado E aí, minha filha, o que a gente faz com essa traidora aqui? Hã? Quem? Ah, matar, matar Caraca, minha filha Você tá pegando os loot e tudo, tá deixando nada pra mim Eu precisava de uma dose roxa, porra Eu, hein Não, minha filha, deixa eu pegar também Poxa Sobrou uma, sobrou uma Pronto, minha filha Peguei duas armas do mesmo tipo Você quer o que? Pode escolher Por que que eu vou dar pra ela a minha roxa? Essa daqui? Essa arma roxa aqui? Opa! Essa daqui que você quer? Pega aqui Opa! É essa daqui que você quer? Tá ligeirinha Você tá ligeirinha, né? E não vai me dar nada de volta E não vai me dar nada de volta E não vai me dar... Ei, ei, oh, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, 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 mina, oh, mina, oh, mina brilhante com a rosa nas costas. Por que que você tá com a frô nas costas, minha filha? Por que que você tá com a frô? Dá essa... Dá, dá. Peguei tudo também. Pronto, não tô nem aí. Vou pegar esse curativo aqui. Obrigado, tá? Por a sua caridade. Pra Sofia vai ser ruim essa arma aí. Tá vendo, Sofia? É porque a mira dela chega muito perto, então você fica... Entendeu? Pega essa... Ela é que ficou essa arma aí? Que ficou, Sofia? Troca pra essa daqui, ó. Troca pra essa. Não, minha filha. Troca, volta lá, volta lá. Volta aquela. É, troca essa por aquela aqui que eu mostrei aqui, ó. Agora mira, agora mira com ela pra você ver, ó. Bem melhor, não é? É, pô, é bem melhor. Depois nunca diga que eu nunca te ajudei, hein? Depois nunca diga, hein? Essa é pra longe, essa é pra longe. Ó a safe. Ó, tem um bot bem lá, quer matar ele? Não, vem pra safe, minha filha. Vamo pra safe, minha filha. Vem, vem. Vamo pra safe, porque... Porque se eu tenho a tempestade de começar a te arrancar seu sangue, você vai se desesperar. E aí, aí o jogo... Aí nós vamos ficar complicado, hein? O negócio vai ficar feio pro nosso... Segue seu papai, que seu papai sabe o que faz. Tem tiro ali na direção da direita, tá? Mas nós não vamos. Porque agora a nossa missão é ficar em segurança dentro da safe. Entendeu? Ai, eu te vi o negócio errando, Zé da Manga. Deixa eu dar um golinho na minha bebida. Não, minha filha, você tá indo pro lado errado. Vem pra cá, ó. Direita, direita. Direita, aí. Vendo como você é inteligente, você sabe o que é direita. Aprendendo a escola esses dias, né? Minha filha, ó. A drena cura é coisa muito bom pra sua saúde. Vem cá, vem cá ver. Vem cá ver. Isso aqui, ó. É coisa boa pra saúde. Tirando o peixe. Pega. Não, não. Eu falei tirando o peixe. Aê, aê. Agora bota a arma na mão e vem embora. Vem com nós, vem. Vem com o peixinho na água. Olha. Olha como é que a menina... Olha que a menina... Nada. Olha a nadadora. Olha a nadadora. Medalha de ouro na natação. Essa bicha parece um golfinho. A bichinha parece um golfinho fora d'água. Um boto cor-de-rosa. Minha filha, o negócio é o seguinte. Eu vou te levar em algum lugar. Fala com a sua mãe que eu vou te levar em algum lugar. É nesse lugar aqui. A cabana mal-assombrada. E daqui a gente vai ver toda a extensão do reino. O que a sua mãe tá falando aí, minha filha? O que a sua mãe tá falando que ela... Ela acha que ela sabe jogar esse jogo, mas eu sei mais. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Até derrubei a minha bebida. Até derrubei a minha bebida. Até derrubei a minha bebida. Não vem aqui me atrapalhar. Não vem me atrapalhar que eu tava tomando meu drink. Eita, puxa. Minha nossa, que susto que eu tomei. O cara virou... Que isso, gente? Tem alguma emoji de susto? Não, esse aqui é de apaixonado. Cara, eu... Pera aí, minha filha, que eu tô com a mão toda suja de bebida aqui. Pera aí, pega esse dinheiro. Que isso, minha filha? Você viu esse cara? Volta pra cá. Eu não quero treta agora. Eu quero tomar uma dose da minha bebida. Vem cá, volta aqui. Deixa, deixa ele se matar. Pra que fazer o nosso serviço, sendo que isso pode fazer pra nós? Tamo fora da safe. É só a gente andar pra cá. Vem cá, minha filha. Vem. Namaciota. 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 Cara. Tem cara aqui na frente, minha filha. Vamo matar. Vamo matar logo. Vamo matar logo. Vem cá. Vamo matar. Aqui, ó. Matei um. Matei outro. Tá do lado? Tá do lado? Por que você derrubou minha filha? Por que você derrubou minha filha, seu safado? Eu não te autorizei a fazer isso, safado. Eu não... Calma, minha filha vai ficar tudo bem. Não se mexe. Já levanta tomando. Ele deixou uma dose de dourada pra mim. Que bonzinho que ele é. Ele deixou outra arma roxa pra mim. Que bonzinho que ele é. Olha, assiste a minha dança, ó. Assiste. Assiste, vocês estão na minha câmera. Vocês estão na minha câmera, ó. Vocês conseguem acompanhar o meu movimento? 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 Não consegue. É a velocidade da luz, guerreiro. Minha filha, tome isso daqui que eu sei que é como eu faço a saúde. Eu sou seu pai, a Aquilisa que eu tô falando. Isso. Isso. Bebe tudinho, bebe. Tudinho, isso. Bebe tudinho. Isso. Eu também tenho chave, minha filha. Não fica se gabando pra mim que você tem uma coisa. Eu também tenho. Hein, os caras tão assistindo nós jogar. Vem cá, vamos dirigir aqui. Diga aqui pra mostrar pra eles que você sabe dirigir. Mostra aqui. Dirija esse carro aqui, velho. Dirija esse carro velho pra mostrar pra eles. Deixa eu entrar. Vambora. Vai. Me leva pra qualquer lugar. Minha filha. É pra mostrar que você sabe. É pra passar vergonha. Na frente das visitas. Minha filha. Minha filha. Tem um cara aqui, minha filha. Deixa eu matar. Tem um cara voando. Minha filha, tem um cara voando, minha filha. Volta pra cá, minha filha. Eu vou mostrar pra quem fica... O cara, ele quer ficar voando. Ele é doente mental. Ele é doente mental. Ele vai morrer voando. Ele vai morrer voando. Ele ajuda... Eu não vou ficar atirando nele aqui, não. Ele vai morrer voando. Eu não vou ficar atirando. Ai, velho. Namora, para com essa merda. Minha filha, ele tá aqui voando comigo, minha filha. Ele tá voando comigo. Ele tá achando que ele é o maior amigo. Derrubei. Minha filha, eu derrubei. Ele tá na água igual um retardado. Ele é bot, minha filha. Só pode ser. Não tem lógica isso, minha filha. Não tem lógica. Não tem cabimento. Sabe uma coisa? Ele tá ali na água lá, se debatendo igual uma tainha. Olha lá, ó. Olha lá ele lá, ó. Consegue ver? Consegue atirar nele? Para a esquerda. Para a esquerda. Perda a rocha. Mira nele, minha filha. Atira. Quero ver se ele executar esse cara. Se você tiver apto para entrar na gangue, você executa ele agora. Tô esperando. Ah, ele chegou a morrer sozinho até. Eu vou pegar o dinheiro dele rapidinho, tá? Pera aí. Pronto. Peguei a grana. Peguei a grana. Vambora. Eu gosto de dinheiro. Eu sou mercenária. Mercenário. Minha filha, vem para frente. Vem para frente. Vem comigo aqui, ó. Ping rosa. Ping rosa. Ping rosa. Está se situando. Está se situando. Está se situando. Estou aqui, ó. Na frente já. Isso. Isso aí. Isso aí. É localização geográfica. Minha filha, meu pé está todo escorregando aqui no chão que eu derrubei bebida aqui, minha filha. Depois fala para a sua mãe limpar aqui, tá? Não. Não, fala para ela vir me limpar aqui no meu quarto depois. Eu derrubei bebida. Minha filha, os caras estão aqui, ó. Não, não fala não. Estou zoando. Mentira, porra. Não sabe o que é brincadeira de mau gosto? Estou atirando em mim, minha filha. Estou atirando em mim, filha. Estou atirando em mim, filha. Lá da frente, lá da frente. Eles são bons de mira. Não vai, não vai, minha filha. Não vai. Eles são bons de mira. Volta, volta. Recua, recua. Tem que saber a hora certa de atacar e a hora certa de se defender. Recua, recua. Estou tomando das costas. Meu Deus, estou tocando ao teu lado. É bote, velho. Ih, caralho. Nossa, derrubei. Matei. Fica quietinha, fica quietinha, fica quietinha. Vem pra baixo, vem pra baixo. Nossa senhora. Jesus, me salva, Jesus. Me salva que agora é só salvação. Tem coisa pra correr por aqui. Vou tentar, minha filha. Eu dei minha vida pra salvar a sua, mas tudo bem, né? Vou tentar aqui agora fazer o que que dá. Se esses caras for. Se eles for. Vou pegar a graninha aqui, vou fugir. Ah, tem vida lá do contrário pra mim. Tá tudo dando errado pra mim. Tá tudo dando errado pra mim. Minha filha, eu tive que fugir, tá? Desculpa. Desculpa. Caralho, bicho, que loucura é essa, velho? Meu Deus do céu, velho. Minha filha, será que eu consigo ganhar esse jogo pra nós ainda, minha filha? O que que tá acontecendo? Não! Preciso só de um... Boa, minha filha, vem. Ó, pingue rosa, pingue rosa, pingue rosa, só corre na direção do pingue rosa. Pelo amor de Deus. Ah, 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 ah. Calma. Não, não vai, você não vai morrer, pensa positivo. Ah, o cara matou? Tô vendo. Tô vendo. Merda. Ixi, voaram. Ih, voaram na minha direção. Morcego. Ah, joguei mal, joguei mal, minha filha, joguei mal, desculpa, perdão. Perdão, é... Embriaguez. Alcoólico ao volante. Pô, minha filha, mas essa partida foi boa, hein. Foi boa, foi boa, foi boa. Joa. Bom dia. Ai, o que eu estou falando... Obrigado.